O Asfalto Legal, Programa de Requalificação Asfáltica, já contemplou diversas localidades espalhadas no município. De acordo com o titular da pasta, as ações seguem em ritmo acelerado. Executamos a primeira etapa do asfalto, a segunda etapa do asfalto chegando em 6 cm de CBUQ, o recapeamento asfáltico. E agora o prefeito está executando a terraplanagem, aquele trecho da praça até a ponte, onde ele está tirando 40 cm de um solo argiloso para executar uma brita graduada, formando então a base do asfalto para que não existam mais aqueles buracos, aqueles bolsões, o recalque do asfalto, como sempre existiu. O pacote de serviços aplicado pela Prefeitura de Léus impulsiona a transformação na mobilidade urbana e melhora o tráfico nas áreas atendidas. Essas comunidades sofriam com a falta de atenção. Aqui a gente sofre muito, muita poeira, era muita lama, buraco, carro atolava, e a gente sofrendo dessa poeira, nada ficava limpo, sofria as crianças, as crianças sofria, o pessoal adoecia, a criança e tudo. Hoje a gente está vendo que as coisas vão melhorar. E entre as melhorias estão o acesso ao residencial Sol e Mar aqui no bairro. Além de melhorar o aspecto, resolve um problema muito antigo da população. O asfalto legal já executou e concluiu ações de melhorias em outros pontos da cidade. Há exemplos de ruas, avenidas, canteiros, requalificação de praças, trevos, escadarias e mirantes.